Salve salve povo do Palmeiras MVVC! Palmeiras não vence a macaca no Moisés Lucarelli desde 2013. Time de Eduardo Batista quer folga na liderança geral, já projetando sequência no Paulistão nada de amistoso. Nesta quarta-feira, em Campinas, às 21h45, de Brasília, o Palmeiras fecha sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista com dois objetivos. Mas, manter, ou ampliar, a folga na liderança geral da competição e encerrar um jejum contra a Ponte Preta. Com 25 pontos, o Verdão não pode ser alcançado pelo Corinthians na primeira fase. Mas, como a campanha continua a ser contabilizada durante o Mata-Mata, o Verdão tenta recuperar os dois pontos perdidos contra o Aldax para contar com a vantagem de poder sempre decidir como mandante. Se a diferença para os alvinegros continuar em quatro contos, o Palmeiras só perderá a liderança geral na semifinal caso elimine o Novo Horizontino nos pênaltis após dois empates e o Corinthians vence a por goleada. As duas partidas contra Botafogo de Ribeirão Preto oito ano, a diferença atual de saldo entre as duas equipe é de 13 gols. No Moisés Locarelli, o último triunfo do atual campeão nacional ocorreu em abril de 2013, 2 a 1, gols de Thiago Real e Leandro, pelo campeonato paulista. O equilíbrio, aliás, tem sido marca dos duelos recentes entre Palmeiras e Ponte Preta. Nos últimos dez confrontos, foram quatro vitórias para cada lado e dois empates. Eduardo Batista, que dirigiu a Macaca no Brasileiro do ano passado e conquistou quatro pontos contra o time de Cuca, elogiou a estrutura do time de Campinas. A Ponte tem a consciência de que não está no mesmo patamar financeiro das outras equipes. É um clube que começa a tentar montar seu plantel muito antes. Ano passado tivemos a felicidade de monitorar o campeonato paulista. Aí conseguimos o Potequer, o Galhardo, o Roger, a Ponte, sabe que não vai poder brigar financeiramente, então vai para o campo. É um trabalho, grande de observação, e consegue formar um time forte todo ano, disse o treinador do Verdão, em entrevista ao Globo Esporte com. A intenção da comissão técnica palmeirense é, ter em campo o melhor time possível. Dudo, que estava com a seleção brasileira desde a semana passada, pode ser aproveitado pelo Verdão. Suspensos, Thiago Santos e Txetxê serão desfalques. Veja as informações do Palmeiras para a partida contra a Ponte Preta. Local. Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Data e horário. Quarta-feira, 21h45, de Brasília. Escalação provável. Fernando Pras, Fabiano, Edu Bracena, Vitor Hugo e Zé Roberto, Egídio, Felipe Melo, Roger Guedes, Rafael Veiga, Michel Bastos e Dudu, Keno. William. Desfalques. Alejandro Guerra, Miguel Borja e Errimina. Convocados. Jean, machucado. Txetxê e Tiago Santos. Suspensos. Pendurados. Antônio Carlos, Jean, Keno e Vitor Hugo Arbitragem. Leandro Bízio Marinho, auxiliado por Mauro André de Freitas e Alberto Poleto Maceira. Transmissão. TV Globo para SP, MS e Comissão Europeia. Com Kleber Machado, Caio Ribeiro e Leonardo Gaciba. E Premiere, com Osvaldo Luiz e Wagner Vilaron. Tempo Real. Globo Esporte com, a partir de 20h45. E Premiere, com Osvaldo Luiz e Wagner Vilaron.